Você com certeza já ouviu e leu várias vezes o quão importante é viver bem para estar com sua frequência vibracional elevada, não é? Mas o que é viver bem? O que significa isso? Eu recebo diariamente perguntas de como fazer isso, de como elevar a frequência vibracional. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Consciência e frequência vibracional caminham assim, juntinhas, de mão dadas. Quando você está com a sua frequência vibracional baixa, você está automaticamente abaixando o seu estado de consciência. Sua percepção se torna então limitada para tudo que você vê lá fora. Quando você está com a sua frequência elevada, você está automaticamente elevando também o estado da sua consciência e sua percepção aumenta. Quanto mais baixa for a sua frequência, menos você será capaz de compreender as coisas que acontecem na sua vida. Porque seu ego, ele impede o fluxo da energia vital. Da mesma maneira impedindo também o fluxo da sua intuição por mente e por corpo. Quanto mais elevada for a sua frequência, mais você será capaz de compreender as coisas que acontecem na sua vida. Porque você está permitindo um fluxo maior e constante da força vital por mente e por corpo. Então, mantendo a frequência vibracional alta e irradiando o amor que é incondicional, sem julgamentos, sem definições, sem resistência, eleva a frequência vibracional de todos aqueles que passarem perto do seu campo eletromagnético. E também até mesmo de pessoas que estiverem conectadas com vocês mentalmente, emocionalmente ou fisicamente. Suas emoções são um sistema de resposta química no seu corpo. Elas foram criadas para te mostrar a todos os momentos do seu dia como anda a sua vibração. Então, você nunca poderá dizer que não sabe como é que está a sua frequência vibracional no momento. É como estar chorando por dentro e ficar sorrindo por fora, tentando se auto-sabotar e dizer ao mundo inteiro que é a pessoa mais positiva do mundo. Imagine essas vibrações como uma vibração negativa e uma vibração positiva. Existem bilhões de frequências dentro deste parâmetro. Mas o mais importante para você saber agora é como distinguir uma vibração positiva de uma vibração negativa. Eu tenho clientes que chegam chorando, dizendo que já fizeram vários cursos, foram várias palestras, leram centenas de livros, vivem de acordo com o que aprendem sobre a lei da atração, fazem visualização, montam um quadro lindo de sonhos, fazem afirmações, escrevem no caderninho da gratidão. Você conhece isso? Pois é, essas pessoas fazem de tudo, mas ainda não estão com a vida que gostariam. Não ganham o que queriam ganhar e o pior ainda, elas ainda não estão felizes. Sabe por quê? Felicidade é tudo. É através da felicidade e da alegria que você vai começar a mudar a sua realidade. Essas pessoas mostram ser uma fortaleza. Dão risada nas redes sociais, postam aquelas fotos lindas e maravilhosas, com mensagens motivadoras, mas na verdade estão chorando e assim ó, em pedacinhos por dentro, toda quebrada. A lei da atração está funcionando sim, direitinho, da maneira que deveria ser, da maneira que você aprendeu nos cursos e nos livros. Porque você, na verdade, só recebe aquilo que você está vibrando. Então a pergunta é, como é que você está vibrando? A maneira de saber isso é com uma pergunta, uma simples pergunta, como me sinto agora? Se você sentir alguma emoção que não te faz sentir bem, é uma vibração baixa. Se você sentir uma emoção que te faz sentir bem, esta é a indicação bioquímica que você está com uma vibração positiva. Então elevar a sua frequência vibracional é simples, é fazer com que suas emoções sejam sempre positivas. Mas o que cria a emoção? De onde ela vem? Por que ela aparece? É simples. Através dos seus pensamentos. Suas emoções não são nada mais, nada menos do que um reflexo dos seus pensamentos. E pensamentos, gente? É vibração. Você está todo momento escolhendo pensamentos que vibram, ou positivo ou negativo. E geralmente você adora bater na mesma tecla, mesmo que o som esteja totalmente desafinado. Sabe? A família, os vizinhos, os amigos, não aguentam mais o tom desafinado dessa tecla. Mas você continua apertando nela. Sabe do que eu estou falando? Seu corpo não aguenta mais. Sua cabeça não aguenta mais. Seus ombros não aguentam mais. Ninguém aguenta mais de você estar tocando sempre na mesma tecla. Você sabe aquele pensamento que não te faz bem? Mas você insiste em continuar pensando e comentando sobre eles. Não é assim? Você fica contando historinhas na sua mente, alimentando mais pensamentos que estão coligados um com o outro. E quando você junta todos esses pensamentos, eles até cheiram mal, sabe? De tanta caca de pensamentos que passam pela sua cabeça. Então, sabendo que os pensamentos que escolhemos em ter provocam uma emoção positiva ou negativa, você precisará, a partir de agora, querer fazer uma escolha de pensamentos que sejam agradáveis e favoráveis para as suas emoções positivas. Porque nada é mais importante do que os pensamentos que você pensa o dia inteirinho para criar aquela vida que você quer. Isso é o que permite uma pessoa elevar a sua frequência e ainda mais importante em manter essa frequência elevada. Mesmo quando você esteja com pessoas que possuem, sabe, aquelas frequências baixas, ou você está em um lugar que você vê que a situação não está muito legal, mesmo assim você consegue manter a sua frequência alta. Porque é assim, você não pode focar em coisas que façam você se sentir mal e ao mesmo tempo ter uma frequência elevada. Isso não funciona. Você precisa focar em coisas que te façam sentir feliz, se sentir bem, se sentir leve. Então, vamos pensar agora em algo prático para entender melhor como tudo isso funciona. Eu vou te contar um exemplo meu, do meu dia a dia e de como eu faço para poder transmutar as energias e elevar a minha frequência. Mas antes, não esqueça de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos. Então, vamos lá. Como é que eu elevo a minha frequência através das minhas escolhas a cada momento, em todos os meus dias? Como vocês sabem, eu não apoio o massacre dos animais e toda essa tortura que acontece antes dos produtos chegarem até o mercado. Mas de vez em quando, eu preciso preparar alguma palestra com materiais visuais de tortura de animais para falar sobre isso. E olha, só para vocês terem uma ideia, eu preciso de três dias para me recuperar dessas imagens. Sabe, conseguir elevar de novo minha frequência para aquele ponto que eu estava antes de ver essas imagens. Eu choro a cada instante que as imagens voltam na minha mente só para vocês terem uma ideia de como eu sofro com isso. Eu não consigo esquecer aquela tristeza deles, o sofrimento, a angústia que eles passam. Eu saio totalmente do meu estado presente e entro em um estado ausente viajando com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, com as minhas emoções em algum lugar desse espaço. Então é exatamente aí que eu perco totalmente a minha autoridade para ser contribuição e ajuda para os animais. Então como vocês veem, baixar minha frequência é algo totalmente contraprodutivo. Mas sou ciente que algumas vezes é necessário mostrar para o mundo a verdade, o que está acontecendo por detrás das câmeras, para que as pessoas abram seus olhos e se despertem. Assim, como todas as outras coisas que estão acontecendo no momento e ninguém se interessa, porque o ego é mais forte que a alma. Então eu me deixo passar por esse processo de oscilação na minha frequência consciente de que eu preciso aumentar o nível da frequência de novo o mais rápido possível para que eu possa ser uma contribuição. Porque eu sei que eu não vou conseguir ajudar ninguém, nem o planeta, nem os animais, nem a humanidade se eu continuar focando na tortura, na tristeza deles. Não dá, eles precisam da minha ajuda, eles precisam da minha compaixão, do meu amor incondicional. Precisam de mais pessoas com frequências elevadas para que este massacre diminua e cesse. Eles estão cedendo por pessoas conscientes. Mas se meu foco estiver na tristeza deles, na tortura deles, na angústia deles, mais tristeza virá na minha vida primeiro e consequentemente na vida de todos os seres humanos, na vida do planeta, na vida dos animais. Então, neste caso aqui, para eu ensinar para vocês como é que eu transmuto toda essa energia, qual é o foco que eu preciso ter para elevar a minha frequência e conseguir a força vital necessária para criar um mundo saudável e ajudar os animais? Ah, boa pergunta, não é? O que é que cria as nossas emoções? Os pensamentos. Então, vamos pensar em tudo de positivo que está acontecendo ao invés de nos focar em algo que não queremos? Quantas coisas boas estão acontecendo por aí? Então, veja, eu me concentro em coisas boas, em coisas positivas e em segundos, logo os pensamentos começam a aparecer. Eu escolho me focar nos resultados positivos, sabe? Nos animais que estão sendo salvos, por umas pessoas estarem se despertando e se conscientizando sobre o consumo inteligente, sobre a saúde, sobre o seu corpo, a importância da preservação da natureza. Eu foco nesse positivo, sabe? De que todo esse movimento vegano está trazendo para a humanidade. Não só para a humanidade, mas para o planeta. E isso me deixa tão feliz, me traz emoções boas, positivas, isso aumenta a minha energia e eleva, então, a minha frequência vibracional. Então, eu escolho por pensar somente naquilo que me agrada, que agrada a minha alma, que contribui para o meu bem-estar e, consequentemente, o bem-estar da humanidade. Eu me foco no ser grandioso que eu sou para ajudar a mim mesma primeiro e, depois, consequentemente, o mundo através da minha frequência elevada. Eu disse para vocês que, às vezes, fico três dias com a minha frequência abaixo por não conseguir me esquecer de imagens que me deixam triste. Pois eu não consigo parar de pensar, sabe? Em tudo aquilo que eu escutei, em tudo aquilo que eu vi. Agora, imagina você recebendo informações diárias e, às vezes, várias vezes no dia de toda essa bagunça no mundo, de toda essa violência, de toda a corrupção, de doenças, de guerras, de vírus, toda essa porcaria que você consome pelas redes sociais, pelos noticiários. Então, aqui eu não estou falando apenas de três dias como eu, estou falando de uma vida inteira. Você nunca consegue sair dessa frequência porque você escolhe pensar exatamente aquilo que você capta com a sua mente o tempo todo. Todo o alimento que você está dando para a sua mente através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, tudo isso coopera na escolha dos seus pensamentos. E você não consegue mais sair desse ciclo vicioso de pensamentos negativos. Não é? E aí você chega e diz Eu não estou conseguindo a vida que eu quero. Ainda não estou conseguindo ganhar aquilo que eu queria ganhar. Eu ainda não consigo fazer aquilo que eu gosto de fazer. A lei da atração não está funcionando para mim. E a minha resposta é Está funcionando sim. Você entende? Você está nessa situação por escolha própria. Você escolhe seus pensamentos. Você não pode se fazer de vítima dizendo que não foi você que planejou essa vida que você tem. Então, está na hora de fazer um novo ser nascer para que você tenha uma nova vida. Não tem como você conseguir algo novo na sua vida se você continua tendo os mesmos pensamentos que você tem. Sabe? Pensamentos de ontem que são os mesmos pensamentos de anteonte que são os mesmos pensamentos do ano passado de dez anos atrás não tem como as coisas mudarem na sua vida. Então, a lei da atração funciona sim mas funciona atraindo coisas que você não quer para a sua vida. Porque de que adianta lei da atração se você não sabe vibrar somente aquilo que você quer atrair? Do que adianta você ler livros para enriquecer se você não sabe vibrar na alegria que é a energia do dinheiro? De que adianta planos e objetivos se você é o próprio bloqueio no seu caminho? Você quer mudar seus pensamentos? Então, agora eu irei te passar dez passos para poder elevar a sua frequência vibracional e alcançar aquela vida que você tanto almeja em ter. Primeiro passo você precisa aprender a acalmar a sua mente que parece um furacão de tantas informações desnecessárias que não te ajudam em nada. A melhor maneira de acalmar a mente é a meditação. Na meditação você sai da posição de pensador e entra na posição de observador. Sabe, sem julgar sem questionar apenas observa. Quando você aprende a apenas observar você para de dar atenção para aquilo que não te convém. No começo é difícil mas de passinho em passinho você começa a sentir a diferença. Juntamente com a meditação você vai parar também de alimentar a sua mente com coisas que não te ajudarão a elevar a sua frequência como por exemplo televisão noticiários a vida dos outros nas redes sociais então ao invés de se distrair com essas coisas clique em uma das meditações guiada aqui no canal para te ajudar no processo. Segundo passo você também pode começar a escolher as pessoas com quem passa o seu tempo seu tempo é valioso ele nunca mais volta atrás. Comece também a fazer um gerenciamento do tempo de como você vai passar o seu dia quanto tempo você vai separar para você quanto tempo você vai separar para fazer algo que você goste. Terceiro passo você é a melhor pessoa para dizer aqui o que te faz feliz nessa vida o que te faz sentir alegria ter diversão na vida coisas que elevem sua frequência então faça uma lista e olhe essa lista todos os dias. Tente organizar seu dia de uma maneira em que todas essas atividades sejam colocadas em prática para que você sinta alegria o dia inteirinho. Quarto passo abra sua mente para mudanças de crenças de educação julgamentos e estilo de vida use aqui a sua intuição porque eu tenho certeza que você já sabe quais são os costumes e hábitos que você tem durante o dia que abaixam sua frequência. Quinto passo escute músicas mas músicas de verdades cuidado com os textos que você canta seu cérebro não sabe o que é música ele entende que você está contando a sua própria história então escute músicas clássicas ou músicas especiais para elevar a sua frequência como também músicas que façam você dançar sorrir cantar de alegria porque o ego não resiste a frequência elevada de uma música você sabia disso? Ele se encolhe e aí é a sua hora de brilhar de cantar de ser você mesmo. Sexto passo natureza animais pessoas com energia elevada cristais toda vez que você passar tempo em lugares ou com pessoas de alta frequência você entra automaticamente nessa frequência então esteja conectada com pessoas com a natureza e com os animais porque vai valer a pena. Sétimo passo leia livros que te ajudarão a entender seu papel aqui neste planeta assista filmes que te motivarão a ser uma pessoa melhor a cada dia que te inspire e te deixe feliz escute mentores espirituais que te auxiliam no alinhamento e no seu crescimento espiritual assim como eu oitavo passo faça exercícios seu corpo é uma máquina de movimento e não gosta de ser sedentário exercícios físicos ajudam na oxigenação do cérebro e ajudam na produção de endorfina que também auxiliam na elevação da sua frequência vibracional mas faça somente as atividades físicas que você gosta e não por se sentir obrigada em fazer sabe vamos lá vamos fazer spinning vamos lá na bicicleta vamos correr vamos fazer um jogging eu não gosto de fazer jogging e as vezes eu amo ficar no sofá lendo livro escutando uma musiquinha bem quietinha corpinha eu vou fazer o exercício amanhã tá bom prometo pra você que eu vou fazer vou fazer nono passo aromaterapia ou terapia da luz agindo da mesma forma que a música seu ego também não gosta muito não você entra na frequência da cor e do aroma se sente leve se sente aquela paz aquela tranquilidade aquela alegria toda vez que eu vou fazer um vídeo algum vizinho trabalha no jardim cortando grama cortando madeira décimo passo escreva tudo aquilo que está te fazendo feliz no dia como fazer um diário feliz somente com coisas felizes mesmo os detalhes menorzinhos que as vezes você não presta atenção que não dá tanta importância mas que você sabe que se você prestar atenção eles te deixam feliz anota tudo e sempre que tiver oportunidade releia você vai perceber que com o tempo seu diário ficará lotado cheio de coisas que te deixam feliz no dia e que você nem prestava atenção então comece hoje a mudar os seus hábitos seus costumes comece a mudar os seus pensamentos invista na alegria sempre aumente sua frequência vibracional e veja o que irá acontecer com a lei da atração na sua vida aquela lei da atração que até agora você só conhecia como teoria na sua vida mas a partir de agora vai ser uma prática e você vai ver a diferença e depois que você ver a diferença vem aqui nesse canal comente aqui nesse vídeo o que está acontecendo na sua vida eu vou ficar tão feliz de saber que através desses passos você conseguiu mudar seus pensamentos as suas emoções e começou a atrair somente aquelas coisas que você sempre quis na sua vida se você gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreva no canal para que você possa estar recebendo sempre os conteúdos maravilhosos que estão vindo porque o YouTube vai começar a enviar também vídeos para as outras pessoas eu te desejo muita paz muita luz e muito amor um beijo no seu coração e até a próxima tchau tchau